Olha, Lula quer Petrobras, use dinheiro de dividendos para investir, para investimento. Pois é, só vai para os grandes, só entra nos bolsos dos empresários, daqueles milionários que quanto mais dólar, mais eles querem. Porque o Brasil não está legal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira que recursos destinados a dividendos da Petrobras sejam transformados em investimentos. Segundo o petista, a petroleira tem que pensar nos 200 milhões de brasileiros sócios da empresa e não pode ficar presa à choradeira do mercado e nem pensar apenas nos seus acionistas. Lula se reuniu no Palácio do Planalto com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. Na semana passada, o conselho da empresa decidiu reter 100% dos cerca de 44 bilhões de reais possíveis de dividendos extraordinários. O presidente da República afirmou ter tido uma conversa séria com a direção da Petrobras e chancelou a decisão da Petrolífera de reter a distribuição para investimentos.